Jerusalém é aqui Fica aí em Jerusalém Porque no alto vem o poder de Deus Jerusalém é aqui Já posso sentir o poder aí Jerusalém é aqui Já posso sentir o poder aí Neste momento Visitando cada coração Sinta sobre você o calor e o pau O fogo de Deus se queimar entre nós Viva a alegria Cabe e obra Louvário seja O Espírito Santo Presente na igreja Abra bem a porta do seu coração Viva a alegria Eu mesmo creio ao cavalo e Virá sobre nós a força de Deus Entre nós existe a luz A perfeita luz do Senhor Jesus Entre nós existe a luz A perfeita luz do Senhor Jesus Neste momento Deus está me brindando Cada coração Sinta sobre você o calor, meu irmão O fogo de Deus se queimar entre nós Viva a alegria Viva a alegria E a alegria E a alegria E a alegria Glorado seja O Espírito Santo Presente na igreja Abra bem a porta do seu coração Podemos ter em alta voz Virar sobre nós a força de Deus Entre nós existe a luz A perfeita luz do Senhor Jesus Entre nós existe a luz A perfeita luz do Senhor Jesus Neste momento Deus está visitando E a do coração fica sobre você O calor, meu irmão O fogo de Deus se queimar entre nós Que alegria tão maravilhosa Louvado seja o Espírito Santo O que a gente na igreja Abra bem a porta do seu coração Neste momento Deus está visitando Cada coração sinta sobre você O calor, meu irmão O fogo de Deus se queimar entre nós Que alegria tão maravilhosa Louvado seja o Espírito Santo Presente na igreja Abra bem a porta do seu coração Lorde Deus O realmente A monstrek A parte da sua A máis A�ivers PG A Mãos